Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém perfira no mar e na vida, Jesus Que ninguém se abrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois Que a família comece e termine e se abriga o de mar E que o homem carregue nos outros a graça de um Pai Que a mulher seja um céu de tempo no cheiro de calor Em que o Senhor seja um céu de tempo no cheiro de calor Em que o Senhor seja um céu de tempo no cheiro de calor